Na manhã deste dia dos pais, 9 de agosto, a equipe PRF em Guaíra, com Ayrton Senna, em fiscalização a esse veículo, foi localizado grande quantidade de maconha em fundo falso. A equipe faz o desmonte da carroceria, onde localiza grande quantidade de maconha. Uma pessoa foi detida. Legenda por Sônia Ruberti